Olá, bom dia. Sou Eliana Faria, diretora vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio de Janeiro. Sabemos que o país envelhece e carece de saúde pública, da implementação das políticas públicas de saúde. O nosso desafio maior é exatamente preparar o país, ajudar na qualidade de vida das pessoas idosas. A promoção da qualidade de vida dessas pessoas é o nosso objetivo. O idoso precisa de dignidade, proteção, apoio, respeito e, sobretudo, amor. Sem amor a gente não vive, né? Desejamos a todos muita saúde. Sem saúde a gente não sobrevive. E lembre-se, qualquer esquecimento precisa ser investigado. Procure seu médico. Um grande abraço e um bom dia.